Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou fazer uma limpeza, uma organização aqui no meu quarto. Gente, uma semana sem arrumar este quarto, eu voltei a trabalhar presencialmente no dia 17, na terça-feira. Para quem não sabe, eu sou professora, então eu voltei a trabalhar depois de um ano e meio presencialmente, porque em casa eu já estava nos perrengues e minha vida virou um caos, porque além de trabalhar na escola, que eu já trabalho à tarde, também estou na escola de manhã. Então assim, vou mostrar para vocês o caos que está no meu quarto, tá bom? Então se você gostar desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, gostar do meu conteúdo e com a minha cara, lógico, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, para ajudar no engajamento do canal, me motivar a continuar gravando. Gente, aqui é vida real, realidade, não tem que enfeitar o pavão não, tá bom? Então, continue comigo. Gente, olha o estado disso. Falei que ia mostrar a realidade. Minhas almofadas estão aqui, tem mochila aqui, bolsa aqui. Ah, os brincos também, ó. Isso aqui, gente, eu cheguei de uma prova agora. É domingo, tá? Aí eu estava usando, deixei no chão. E a cama está uma bagunça, eu deitei, depois que eu voltei da prova e o meu esposo, as mantas do sofá que eu tirei da corda, que é para guardar. Isso aqui também que a gente estava usando. Aqui ainda tem até a apostila, né, do concurso, né? Vou organizar isso aqui, né, aquele cantinho lá. Minha... Isso aqui é o meu... Como é que fala, gente? É o colchonete para fazer exercício. Isso daqui é a minha cômoda, barra, penteadeira, gente, daqui que eu já peguei para usar para limpar. Gente, já está tudo zoneado. Minha garrafa que eu levo para a escola e também bebo água aqui em casa. Olha, tudo fora do lugar. Tudo fora. A bolsa que eu usei hoje para ir para o concurso. Olha, tudo bagunçado, gente. Gente, você tem noção? Olha, tudo bagunçado. Mas vamos arrumar, né? Vamos lá. Aqui, gente, eu nem sei direito por onde começar, né? Olha, o meu rosto ainda está com pomada, minãocora. Eu não vou tirar, porque eu gravei o vídeo. O foco do vídeo não é mostrar a minha beleza. O foco do vídeo é mostrar a organização, tá bom? Então, vamos ver o que eu faço, né? Acho que a cama, né? Primeiramente, eu vou arrumar a cama, né? Vou deixar vocês aqui. E vamos arrumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vou mostrar para vocês, ó. Eu já tenho essa galocha. É uma galocha, né? Ah, um ano e pouco, né? É. Gente, a melhor aquisição que eu fiz. Olha, isso aqui, gente, dia de chuva, é a melhor coisa. Ainda mais que você mora num lugar que alaga, que as ruas alagam que nem eu moro. Isso aqui, ó, não é luxo, não. Tá? É, meu marido comprou para mim no Mercado Livre. Eu escolhi. É dessa marca aqui, ó. Vendo? Melhor coisa. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem. Eu usei essa semana porque choveu muito aqui, né? Choveu no Brasil inteiro, né? Agora eu vou guardar, já que abriu o sol, né? Eu vou guardar, já que abriu o sol, né? Não é anuíde. E aí Legenda Adriana Zanotto Aí agora eu vou passar pano e vou usar esse produto aqui também, tá? Passa no pano, deixa o cheirinho bom e é antibactericida, né? Pelo menos diz que é assim. Então, gente, espero que vocês consigam me ouvir, porque tem barulho lá fora, porque o culto começou, né? É domingo à noite também é dia de culto aqui. Então, gente, vocês lembram? A cama estava toda bagunçada. Eu estiquei o lençol, né? De uma esticadinha e arrumei os travesseiros. Não troquei o lençol, porque eu troquei o lençol na sexta-feira. Sendo que, como eu estou gripada, é amanhã eu vou trocar. Então, por isso que eu não troquei hoje. A gente fala assim, na sexta-feira eu limpei a casa, né? Dei aquela limpeza, mas eu não organizei, não parei pra organizar nada. Cada dia eu faço uma coisa. Então, aqui eu já arrumei a cama, né? Aí, ali no canto que estava a maior bagunça, lembra? Então, tinha a sacola da fralda ainda, daquelas coisas que eu comprei, né? Eu tirei, aqui tá o puff, a mochila que eu estou levando pro trabalho. Essa mochila aqui do meu marido. Também limpei o chão, vocês viram, eu passei pano. Aí, aqui... Oi! Então, aqui eu limpei o espelho, né? Tirei pó, coloquei as coisas que estavam ali no canto, lá em cima. Vocês viram, botam e tal. Aqui dentro, eu não arrumei muita coisa. Coloquei a bolsa aqui, ó. Tá até saindo, ó. Coloquei as coisinhas aqui. Algumas coisas que eu uso pra limpeza estão ali também. Isso aqui em cima, gente. Não vou mexer com isso hoje. Eu até limpei semana passada, né? Porque eu coloquei as coisas nessa caixa aqui. Então, não está tão sujo assim. Aí, minha... Minha... Penteadeira, barra. Cômoda. É mais cômoda que penteadeira. Enfim, aqui, ó. Minhas coisinhas. Os pincéis eu tenho que limpar, olha só. Tem um pouco, gente. Eu tentei comprar. Eu perdi a... A tampinha desse lápis aqui. Ela é igual a essa aqui, ó. Não sei o que eu vou fazer. Aí, eu limpei tudo. Só não limpei. Não tirei o perfume pra tirar... Não... Tirei o perfume, né? De um a um pra limpar. Também não vou mexer nisso. Domingo à noite, gente. Ah, não. Porque se a gente for pensar assim, Ah, vou fazer tudo de uma vez só. Com aquele perfeccionismo. Você acaba acumulando mais coisa. Então, eu vou tirar. Amanhã, eu pego e limpo um por um. Eu sempre faço isso. Então, aqui tá arrumadinho. Aí, aqui também arrumei, né? A minha parte do escritório. Isso aqui é um xarope que eu estou tomando. Aqui o meu fone. A capa desse celular. Só tem uma. Esse aqui é o celular de trabalho. Tem um pendrive aqui, ó. A planta do... Minha garrafa d'água. Ainda passei um paninho aqui no ventilador. Mas eu tenho que tirar tudo. Passar uma vassoura. Eu gosto de fazer assim. Pra dar limpeza. Ali, realidade, né? As coisas do meu marido pendurada. Ali, a parte dele. Já tá meio zoneada. Mas eu não vou mexer com isso. O importante é que tá cheirosinho. Tá organizadinho. Bem melhor do que antes, né? Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.